É, desce, hum Muita sede, eu vou vencer, bola na rede Quero vencer, tipo da baby Quero viajar para o Cabo Verde Estou fresh, ela que é lady Estou no estúdio, me sinto safe Oh, oh, maniga Estou presente até minha morte Nessa batalha, essa batalha É nossa vida, sou um verdadeiro Com muita raiva, falando com Deus Eu limpo minha alma, estou no estúdio Para de ser chata, a verdade eu jogo na sua cara Ninguém te salva, não quero prata Zucan Zucan